Óleo e água não se mistura. Assim também as minhas finanças de agora por diante vai ser fácil e super fácil. A coisa de difícil vai ficar para trás. Ah, vai! Então, primeiramente, você vai fazer o difícil, que é pegar o copinho de água e botar óleo. Você vai ver que fica boiando o óleo. Não se mistura. Quer dizer, o difícil, o difícil não se mistura mais em sua vida, entendeu? Que a coisa é difícil, que a coisa é pesada, que a coisa é horrorosa, que ganhar dinheiro é uma tortura. Não, isso nunca mais. Você vai lembrar desta simpatia. Óleo e água não se misturam mais. Isto é, na sua cabeça não vai ficar mais esses paradigmas. Isto é, estes conceitos horrorosos, que a vida é difícil, que ganhar dinheiro é difícil, que dinheiro não cai do céu. Larga este irmão. Isso não deu certo. Tanto não deu certo que você está aí, com dificuldade. Então, vamos fazer diferente, para ter resultado diferente. Vamos mudar essa cabeça. Vamos mudar essa cabeça, urgente. Então, você vai colocar, depois, num copinho óleo, e depois num outro copinho água. E vai colocar a moeda lá dentro, do óleo e dentro da água. Esse que está misturado, água com óleo, você não vai pôr nada, porque você viu que não funciona. Não mistura. Isto é, esta cabeça de dificuldade, de tumulto, de pensamentos negativos. Isso não funciona. Está simbolizado pela água e o óleo. O que vai funcionar é água cristalina num copinho e óleo no outro. O óleo em um copinho com a moeda vai significar que dinheiro é fácil. E a água com a moeda, porque o dinheiro é super fácil. Simples assim. Super fácil. Simples assim. Então, você vai fazer essa simpatia e vai deixar esses copinhos de água com óleo. não, esses copinhos, digo, né, de óleo com a moeda e água com a moeda, separados, separados, por sete dias. Depois, você pode tirar a moeda e usá-la como talismã, pode ser moeda de qualquer valor e pode descartar tudo na terra. Tá bem? E este copinho que você fez a experiência, também na terra. Uau, gente! Isto é uma alquimia espiritual também. Faça, faça, faça. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.